E aí pessoal, Castelo aqui no Mod Vírus do Arma 3 E vamos fuzilar aí o like no começo do vídeo Você que não for inscrito no canal aí, detona aí, se inscreva-se Seja bem-vindo e partiu conferir o vídeo Eu derrubo esse helicóptero com essa arma que eu tô aqui Tô querendo as barracas já aqui no banco Anda agachado por causa do zumbi, véi Tá até menos zumbi no dia que eu estive aqui Encheu isso aqui de zumbi, véi Ué, tem coisa de fumaça Eita porra, achei uma arma Cadê, era 85 Agora pode vir que eu vou meter barro em tudo que tiver Os dormitórios aqui não spawnou nada, véi Cadê o... Tem uma Magno aqui, véi Você que gosta de Magno M19 é um lance Ó, capacete malandrão, achei aqui, ó Tô de capacete, pelo menos protege mais Capacete militar A esporta tá fazendo barulho quando tá abrindo aí? Não Pois é Quietinho Ó, tiro Vamos ficar esperto Nossa, mais um na arma aqui O cara deve tá atirando zumbi O cara deve tá atirando zumbi, véi Ficar fora essa história Vê se você vai meter a mão no chão Não dá E agora? Ele tá aqui perto, véi Vou ficar aqui dentro das barracas, vou esperar ele vir Ele tá atirando mais ou menos da onde o último hangar ali, né? Não sei, vai por aí Ai, eu consegui pegar a arma, tive que dropar um monte de coisas Mano, eu vou fuzilar esse cara com... Nossa, é a minha fera Pronto, foi Tô aqui no meio das barracas Nossa, mais uma K aqui RPK, 74M 45 tiros Acho que vou ficar com essa Ô, mais uma Ô, o cara tá aqui, véi Onde? Parece que tá aí em cima da torre Deixa ele vir O cara atirou bem de perto aqui, véi Como é que atira a granada, no G? Não sei Não usa nossa granada Se enxergar uma coisa me avisa, que eu não consigo enxergar nada disso aqui Vou botar na automática aqui pra me descer o dedo, se aparecer alguém Tem uns mochilão aqui, só que até eu trocar todas as coisas, minha mochila leva muito tempo Nossa Você atirou? Não, é aqui perto É atrás da gente Tá atirando o zumbi O zumbi tá correndo atrás dele, véi Tá aqui, tá vindo pra mim Saiu da casa de loot Opa Essa é a hora, hein Tô indo Pera aí Acho que ele entrou na casa de loot ali, véi Acho que ele entrou numa dessas casas de loot aqui atrás, ó Essas militarzinha pequena, redonda É, eu tô aqui na frente delas Tô vendo Correu Nossa Tu tá atirando? Já foi Já foi Entra lá e fecha a porta, vê o que é que ele tem Olha aí, pessoal Primeira vítima Dá um cover, hein Parece que alguém carregou Nossa Foi eu que carreguei Me matou, véi O cara tava vivo, véi Sim, tinha dois Eu matei ele Ele me matou Ah, nada a ver Eu fuzilei ele Pera aí, calma que eu vou passar Vou passar Vou morrer Não, calma Vou passar coisa em você aí Pode ser o You Are Dead Eu morri Morri de morte, morri Não, desmaiei Às vezes o cara desmaia, mas às vezes o cara morre Tenta igual Mas eu olhei ali, o cara se passando bandagem, véi Mas não tinha dois, véi Era o mesmo cara aqui, bicho Não, olha dentro do banheirinho Era um cara só Tem um na porta e um no banheiro E eu, tem três corpos aí agora Não, só tem dois corpos aqui que é o seu, véi Não, tem um de calça laranja ali dentro Tem um de militar na porta Esse que tu matou, não foi? Tu era um zumbi Cara, só tem seu corpo E o de laranja que tá aqui, véi De AK E no banheirinho ali dentro O banheirinho tá de AK Foi esse que tu atirou? É, RPK, sim Ah, eu achei que era você que tava na porta Militar, né? Tu era um zumbi? Militar era um zumbi, véi Ah, que bosta, cara Como é que o cara não morreu, então? Tu acertou o tiro nele Eu fuzilei ele, cara Descarreguei meu pente E ele ainda me atirou Daí eu morri primeiro que ele ainda É... Ele tá aqui Ele tá aqui tiradinho, bicho Para de chorar aí, véi Ah, mas eu me fuzilei Ele ainda deu tempo dele tirar a arma Bora, cara Para de choradeira aí Sobe o mapa aí de novo Ah, que putaria, véi Tu veio com muita sede ao pote Mas eu matei ele, cara Sabe que ele tá de costas Passando bandagem Eu fuzilei o cara E ele ainda deu tempo de